Com o advento da evolução da pluricelularidade, da evolução de organismos multicelulares A partir de um estado ancestral unicelular, surgiram tecidos especializados, órgãos especializados em gerar comunicação e coordenação das funções corporais Esses dois sistemas são o sistema nervoso e o sistema endócrino, que é o nosso foco nessa série de vídeos aqui Mas mesmo assim, não deixe de assistir nossa playlist sobre o sistema nervoso, sobre a neurofisiologia O sistema endócrino tem como princípio básico de funcionamento integrar a função dos órgãos via secreção de substâncias químicas por tecidos endócrinos e glândulas No fluido extracelular, no sangue Esses químicos são majoritariamente denominados de hormônios Essas substâncias são carreadas através do sangue ou do fluido extracelular, como eu falei para vocês Até os órgãos-alvos, onde interage com receptores específicos que possuem alta afinidade química por tais moléculas Por tais hormônios Esse sistema, que depende da afinidade entre moléculas, os hormônios e seus receptores É tão sensível, mas tão sensível e tem tamanha acurácia Que concentrações nas magnitudes de nano ou picogramas, bem pequenininho Por alguma unidade de volume, ml, microlitro, enfim São suficientes para afetarem a atividade de órgãos-alvos Desses órgãos-alvos que estamos falando aí Mudando o seu estado de funcionamento, mudando sua atividade e, consequentemente, mudando o estado interno do organismo Muito bem Após o hormônio ser liberado, atingir o tecido-alvo e ser reconhecido por ele Pela interação com os receptores das células do tecido-alvo Tal químico vai exercer sua função biológica por um processo de transdução de sinal Basicamente, de modo simplificado aqui Podemos dizer que esse processo de transdução consiste em Transformar uma mensagem extracelular Essa mensagem química e o hormônio Em uma mensagem intracelular Levando a resposta das células que compõem o tecido-alvo Após a resposta, ocorre o seu encerramento Contudo, a dinâmica temporal desses processos são bem variadas Entre a interação, a mudança do estado celular A atividade da célula gerando uma resposta e o encerramento dessa resposta Então, isso varia, varia no tempo Varia a dinâmica temporal desses eventos E, nesse sentido, alguns hormônios induzem respostas em segundos Outros em minutos ou horas Ou ainda, alguns requerem dias ou mesmo meses Para induzir alguma resposta Dependendo do organismo que estamos considerando Se for uma árvore, se for um ser humano Se for um mamífero, um peixe, um invertebrado Ou seja, nós temos uma diversidade muito grande E uma ação de hormônios Também, igualmente grande Com respostas temporais muito diversas Entre os organismos vivos Bom, como dito As substâncias químicas liberadas por um tecido secretor Vão gerar respostas em tecidos alvos E isso vai acontecer por meio de praticamente Três maneiras, três ações Três vias de ações específicas Que chamamos de via endócrina Parácrina Ou autócrina A via endócrina é a sinalização química mais clássica Que remete ao início dos estudos do sistema endócrino Coisa e tal E na via endócrina acontece o seguinte Um hormônio liberado por uma glândula Ou tecido endócrino secretor Representa um sinal extracelular Que vai afetar um órgão-alvo Mais distante desse tecido secretor Possibilitado Isso vai ocorrer possibilitado Justamente pelo transporte da molécula Do hormônio Através do sangue Agora, entretanto Algumas moléculas secretadas ali no espaço extracelular Vão produzir efeitos Nas redondezas Nas células das redondezas ali do tecido secretor E isso muitas vezes Sem sequer passar pela circulação sistêmica Passa de repente pela circulação local Ou nem isso Esse tipo de regulação é denominado Ação parácrina de um hormônio Por fim A regulação pode acontecer também Como eu falei para vocês De maneira autócrina Mas o que significa isso? A ação autócrina Representa Um efeito do hormônio Na própria célula que o secreta Pela interação com receptores Que estão sob Ou dentro dessa célula Que secretou a molécula Secretou o hormônio Muito bem Sendo um pouco específico aqui E dessa forma Considerando os mamíferos Grupo que nos inclui Os hormônios são produzidos Por várias glândulas Ou pares de glândulas endócrinas Em seu sentido clássico No sentido clássico Da definição de glândula E essas glândulas são A hipófise A tiroide As paratireoides Os testículos E os ovários A adrenal A porção endócrina Do pâncreas E a glândula pineal Além dessas glândulas clássicas Temos outros tecidos Que possuem ação endócrina Embora não sejam reconhecidos Nessa visão clássica Do sistema endócrino Como parte dele Como parte do sistema endócrino Que são? Que estruturas são essas? O hipotálamo No sistema nervoso central O próprio trato gastrointestinal O fígado O coração Também secreta moléculas importantes O tecido adiposo Os rins Enfim, etc E por último Existem até tumores Que acabam sendo Estruturas secretoras de hormônios E que vão afetar funções importantes Muitas vezes Majoritariamente Prejudicar o organismo Bom Vamos Vamos discutir uma questão filosófica Uma questão conceitual Bom Muitos outros tecidos Que não são Classicamente Referidos Como partes Do sistema endócrino Secretam moléculas Secretam moléculas Como peptídeos Com ações similares Ao do que Tipicamente Denominamos Hormônios Vamos ver um exemplo Vamos pegar A somatostatina Que é um peptídeo Secretado pelo pâncreas Exerce uma função Parácrina De modular a secreção de insulina Por outras células Do próprio pâncreas Por isso parácrina Agora Além desse fenômeno Que eu acabei de falar E do pâncreas A somatostatina Também é secretada Por outra estrutura É secretada pelo hipotálamo Ali na microcirculação Da hipófise Tá Ali na corrente sanguínea Da hipófise Só para simplificar Digamos assim Tá E a somatostatina Ali nesse local Na hipófise Inibe a liberação Do hormônio de crescimento Bom Fica claro aí Que temos um problema Conceitual aqui Por quê? Veja De fato A distinção É meio nebulosa Entre uma substância Que é classicamente Definida como um hormônio Porque é Secretada por uma estrutura Que classicamente Nós definimos Como uma glândula E outras Como a somatostatina Que é uma substância Biológica ativa Nos moldes de um hormônio E é secretada Por uma estrutura Que não é Tipicamente Considerada uma glândula Como o hipotálamo Assim Se nos apegarmos A função exercida Independentemente Se o tecido secretor É ou não Uma glândula clássica A gente pode Tranquilamente Definir moléculas Como sendo hormônios Como aí no caso Da somatostatina Bom No final das contas O mais importante mesmo E o mais importante aqui Em toda a nossa discussão É que A soma Dessas sinalizações Endócrinas Parácrinas Autócrinas Por essa série De moléculas Aí presentes No nosso corpo E no corpo Dos outros organismos Tá Geram Diversos Efeitos E constituem Um arcabouço Para um complexo Sistema regulatório Orgânico Baseado em Sinalização Química Sinalização Química Para um syndes Sinalização I Sinalização Obrigado.